Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, antes de começar o webinar, eu queria saber se todo mundo consegue me ouvir, se estão conseguindo ver a tela tudo certinho. A gente tem um campo ali na direita de chat, se vocês puderem responder ali, se está tudo certo, a gente vai dar prosseguimento aí no webinar. Ok, beleza. Estão me ouvindo, estão vendo a minha tela. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. E hoje nós iremos realizar um webinar sobre relatórios. Então, a gente vai ver aí como criar relatórios no Ubisoft Web Studio. Então, aqui na nossa agenda, nós iremos aqui, primeiramente, meu nome é Vinícius Ciccone. E antes de começar, vale ressaltar algumas coisas. Primeiramente, eu não posso ouvir vocês, vocês podem me ouvir, mas eu não vou poder ouvir vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem esse campo de chat ou de perguntas e respostas, o QA, que vocês podem deixar qualquer dúvida ali. E aí, no final do webinar, a gente vai ter uma sessão ali de perguntas e respostas, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou ler ali e responder para vocês. E se você perdeu algum passo ou outro, às vezes eu acabei indo um pouco rápido, ou você perdeu mesmo, não se preocupe, porque esse webinar está sendo gravado. Então, aqui, deixa eu ver se ele realmente está sendo gravado. Só deixa eu confirmar aqui. Tá, ele está gravando aqui. Então, esse webinar está sendo gravado, né? E ele vai estar disponível no nosso website, né? Dentro de alguns dias. Acho que talvez na quarta-feira ele já vai estar disponível aí no YouTube, né? Para a gente poder ver e rever esse webinar aí. Bom, então, o que a gente vai cobrir nesse webinar? A gente vai ver ali como criar relatório de texto básico. Então, ali em TXT, né? A gente vai ver como criar relatório em RTF, em CSV, em HTML básico, né? Vamos ver aqui também como criar relatórios em PDF. A gente vai olhar ali a funcionalidade de append do nosso relatório. E depois a gente vai ver algumas opções ali de HTML. Então, lógicas, tabela. Aí a gente vai ver como adicionar um trend, screenshot. E aí a gente vai ver aqui na parte de HTML um exemplo de fatura, né? Diferentes configurações aí que a gente tem para o relatório em HTML. Então, primeiramente aqui, quando a gente cria o relatório, né? A gente tem duas opções aí. Uma que é a planilha de relatório. Então, é onde a gente vai configurar o nosso relatório, a aparência do nosso relatório. E a gente tem a função. A função aqui, no caso, que se chama report. Então, essa função é que a gente vai gerar o relatório, né? Então, na planilha a gente cria o relatório, a aparência dele. E depois, através da função, que a gente vai definir quando a gente vai chamar esse relatório, para a gente poder salvar, né? E tudo mais. Então, na nossa função de report, a gente tem dois parâmetros aqui. Que é essa função. E a gente tem aqui esse parâmetro opcional, que é a orientação. Então, na função, nós temos três parâmetros. A gente tem o disk, prn e pdf. Então, o disk é para eu salvar um arquivo em disco. Ou seja, gerar um arquivo no meu computador. prn é para eu enviar o relatório aqui, diretamente para a impressora. E pdf seria para eu enviar esse meu relatório para o meu computador, no formato aqui de pdf. E a orientação, ele fala que é usado apenas para prn, né? Ou seja, apenas quando eu vou enviar diretamente para a impressora. Então, eu tenho dois parâmetros. Eu tenho duas opções aqui para esse parâmetro. Então, zero, que é o padrão, ele vai imprimir ali em retrato. E um, ele vai imprimir ali em paisagem. Então, uma em paisagem, o zero é retrato. E para essa função de report, a gente tem valores de retorno para saber se a função foi executada corretamente. Se teve algum tipo de problema, configuração errada. E a gente vai ver aí maneiras de disparo. Como que a gente pode utilizar essa função aí de report, chamar essa função de report no Indusoft. Então, eu vou vir aqui para o meu Indusoft. Então, antes da gente iniciar, né? Eu já criei essa aplicação, né? E aí, eu gostaria de mostrar aqui que nessa aplicação a gente já tem algumas tags. Que a gente vai utilizar aí para os nossos relatórios. Tem algumas classes aqui que eu criei, né? Que eu vou utilizar aí num exemplo de fatura no relatório de HTML. E algumas outras funções aí, algumas outras tags que a gente vai utilizar. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em tarefas. E aí, eu tenho aqui a minha pasta de relatórios. Então, eu vou fazer o que? Eu posso vir aqui, clicar com o direito e inserir. Então, aqui, quando eu abro essa planilha, eu tenho descrição. Então, essa descrição é só para documentação. Ele vai ficar salvo aqui nessa pasta aqui, né? Do Indusoft. Então, eu vou pôr, por exemplo, aqui, relatório. .txt. E aí, a gente tem a configuração aqui do arquivo de saída. E o que seria esse arquivo de saída? Seria o nome do meu relatório. Então, eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, relatório. De produção.txt. E aí, eu geraria esse relatório. Só que se eu configurar um nome fixo aqui para o meu relatório, sempre que eu gerar esse relatório, ele vai ter esse mesmo nome. Então, toda vez que eu mandar salvar essa planilha, eu vou gerar o relatório com o mesmo nome. E nem sempre isso é o ideal. Às vezes, a gente quer gerar um relatório. Depois, a gente quer gerar esse mesmo relatório com outro nome, né? Então, o que a gente pode fazer aqui nesse arquivo de saída? A gente pode pôr o nome de uma tag. E aí, a gente pode alterar o valor dessa tag em runtime. E conforme a gente tem lá um valor para essa tag, o nosso relatório vai tendo nomes diferentes. Então, aqui no arquivo de saída, eu faço o quê? Eu vou abrir chaves e coloco o nome da minha tag. Então, eu tenho uma tag que se chama reportName, ou seja, nome do relatório. Então, eu venho aqui, abro chaves, reportName, fecho chaves e a extensão do meu relatório, né? .txt. No caso, esse primeiro relatório que a gente vai fazer, ele vai ser aí em forma de texto, né? Então, ali na extensão do meu arquivo, eu vou pôr .txt. E aí, eu tenho aqui no meu bloco de notas um exemplo de relatório. Então, eu vou vir aqui, vou dar um ctrl-c nele, vou minimizar, né? E vou dar um ctrl-v. Então, aqui na verdade, simplesmente são textos, né? Eu poderia escrever isso daqui. Então, se eu quisesse, né? Eu posso vir aqui, enter. E aí, eu poderia colocar, por exemplo, fim do relatório, né? Então, simplesmente aqui eu posso escrever, né? Então, tudo que eu escrever aqui, ele vai colocar lá igualzinho no meu relatório, na hora que eu gerar esse relatório. E o que eu tenho entre chaves? Então, aqui, ó, eu tenho esse date entre chaves, eu tenho time entre chaves, eu tenho esse pph, ipps, e ff entre chaves. E o que que é isso? São nomes de tags, né? E quando eu gerar o relatório, o que que vai acontecer com o Windows Soft? Ao invés dele colocar lá no meu relatório chaves, date, chaves, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor dessa tag e colocar o valor dessa tag no meu relatório. Então, quando eu gerar o relatório, não vai aparecer lá date, vai aparecer a data de hoje. Por exemplo, 6 de 4 de 2015, né? A mesma coisa aqui para o time, né? Ele vai me mostrar a hora e para essas minhas tags que eu criei lá quando eu criei a minha aplicação. Então, aqui, eu já configurei meu nome, já configurei como vai ser o relatório. Eu vou vir aqui, vou salvar as alterações. E ele vai pedir um nome para o arquivo. Então, aqui, para facilitar nesse nome de arquivo, eu vou vir e vou colocar um. E vou dar um OK. E esse nome de arquivo é importante. Então, a gente tem aqui esse nome de arquivo, né? 1. E o relatório txt é o quê? A descrição que eu configurei. E por que esse nome de arquivo é importante? Porque quando eu for chamar a função lá de report, eu tenho que passar qual planilha de relatório que eu vou querer salvar, que eu vou querer gerar o relatório. E aí, eu sei qual planilha que eu quero através desse nome de arquivo. Então, beleza. Eu vou vir aqui na minha tela main. Então, tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos deletar essa tela. Aparentemente, está dando um erro aqui. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui na minha tela e vou deletar ela aqui. Beleza. Abrir uma outra aplicação aqui, só para dar um refresh. Beleza. Então, vou inserir aqui uma nova tela. Aquela tela eu tinha usado para testes, né? Então, melhor eu ter excluído ela mesmo. E aqui eu vou começar a configurar, então, como que eu vou gerar esse meu relatório. Então, eu posso configurar a minha função de relatório no script, né? Numa agenda. Ou então, eu posso vir aqui e configurar num botão. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar a minha função de relatório. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou dar um duplo clique no meu botão. Eu vou selecionar comando. E eu vou configurar a minha função de report. Então, eu vou pôr aqui, né? O sinal do dólar. Vou colocar aqui report. E aí, eu vou configurar a função, ou seja, se eu vou usar disk, prn ou pdf. Então, se a gente der uma olhada no help e no soft. Deixa eu apagar aqui primeiro. E vamos vir aqui em ajuda. E ajuda novamente. Se a gente vier aqui em apêndice, né? E funções ativas aqui, de módulo. Nós temos o report. Então, aqui, né? Novamente, a nossa função de report é a função e orientação. E aí, na função, se a gente vier aqui para baixo, a gente tem vários exemplos, né? Então, como que a gente configura esse parâmetro de função? A gente vai abrir aspas. Vai por aquele parâmetro. Então, diz que prn ou pdf. Então, aqui diz que prn, pdf. O nome do arquivo que a gente colocou lá para o nosso relatório. E aqui, ponto happy. Aí, a gente vai fechar aspas e fecha parênteses. E a gente também tem aqui valores de retorno. Então, esses valores de retorno vai ser aí baseado na execução da função. Então, se ela foi executada corretamente, ele vai retornar o valor de zero. E qualquer outro problema aqui que ele tiver, ele vai retornar diferentes valores. Então, na hora que eu estiver configurando o meu relatório, eu também posso obter uma tag ali para retorno de valor. Então, vamos configurar aí a nossa função, né? Eu vou vir aqui. Eu vou colocar report. Vou abrir parênteses. Vou abrir aspas. E no meu caso aqui, eu vou gerar um arquivo lá no meu computador. Então, eu vou vir aqui e colocar disk. Então, disk, dois pontos e o nome do meu arquivo. Se vocês lembrarem, lá no começo, eu configurei o nome do meu arquivo como um. Então, eu vou vir aqui um ponto happy, que também é como a gente configura a função. Fecho aspas, fecho parênteses. E aí, eu já vou poder gerar o meu relatório. Aí, aqui nesse botão, eu vou selecionar aqui e voltar para o botão. E eu vou configurar aqui como sendo, por exemplo, o relatório. TXT, por exemplo. Então, esse meu botão vai ser o meu relatório TXT. E aí, eu vou adicionar um objeto de texto aqui, que vai ser o nome do relatório. E aí, eu vou adicionar algumas cerquilhas aqui, para a gente poder editar esse nome de relatório durante runtime. Então, eu vou aumentar um pouco aqui a fonte, para ficar mais só essa visualização. E vou selecionar aqui entrada habilitada. E na tag expressão, eu tenho que configurar a tag com o nome do meu relatório. Então, aqui, report name. Então, eu vou salvar essa tela aqui. É a minha inicial. E vou definir ela aqui como inicial. E agora, eu vou executar. Então, aqui, eu tenho o nome do meu relatório. Então, eu vou pôr, por exemplo, relatório 1. E quando eu clicar aqui no meu botão gerar relatório, o relatório TXT, ele vai executar aquela função de report. E vai dar um disk desse meu arquivo 1, que foi o que eu configurei dentro desse meu botão. Então, aqui, se a gente der uma olhada, diz que 1. E se eu for na pasta da minha aplicação, então, aqui eu tenho a pasta da minha aplicação, eu vou ver que ele gerou esse relatório 1, no formato aqui de texto. Então, se eu abrir esse relatório, eu vou ver que ele fez o quê? Ele gerou os textos conforme eu tinha escrito lá no meu relatório. Então, produção, tudo mais. E se a gente observar as nossas tags de data e hora, e aqui também as nossas outras tags, o que aconteceu? O Windows Soft substituiu o nome da tag que eu configurei pelo valor. Então, aqui, na hora que a gente gera o relatório, ele substitui o nome da tag pelo valor que ela tem. Então, aqui, simplesmente, a gente pegou e gerou um relatório com os textos fixos. Mas vamos supor que, ao invés de eu criar um relatório único, que tem ali um corpo único, eu quero inserir ali um cabeçalho, criar um relatório com o cabeçalho. E aí, eu quero inserir ali diferentes informações dentro desse relatório. E depois, ali, por último, eu quero colocar um rodapé, um fim ali para o meu relatório. Então, a gente tem como anexar relatórios a outros relatórios já existentes. E aí, a gente vai utilizar a função de atende. Então, como que funciona isso daí? Eu vou fechar aqui a minha tela e vou voltar aqui para as tarefas. Então, eu vou vir aqui e vou inserir mais uma tarefa aqui de relatório. Então, esse daqui vai ser o meu cabeçalho txt, por exemplo. O nome de arquivo, o nome de saída aqui, né? O arquivo de saída vai ser o reportname.txt. E aí, eu vou copiar as informações aqui desse relatório. Então, esse daqui vai ser o meu cabeçalho, por exemplo. Então, vai ser a produção, a data e a hora. Então, eu venho aqui e quando eu quero um cabeçalho, eu simplesmente faço a configuração de um relatório aqui qualquer. Então, eu posso vir aqui e salvar. Ele vai me pedir um nome de arquivo. Então, eu posso colocar aqui como 2. Dou um OK. E aí, eu já tenho aqui o meu cabeçalho. E se eu quiser salvar o corpo, então, eu vou vir aqui e vou alterar para corpo. Txt. E aí, no meu corpo, eu vou querer ter essas informações. Então, eu vou apagar aqui, porque no meu corpo, eu vou ter apenas essas informações. Então, aqui eu vou gerar esse cabeçalho. E depois, no corpo, eu vou gerar as informações aqui com as tags. Só que quando eu for anexar um relatório ao outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar essa opção aqui de anexar ao disco. Então, quando eu seleciono essa opção, o que o InSoft faz? Ele vai procurar um relatório com o mesmo nome que eu configurei aqui. E aí, se ele encontrar esse relatório, o que ele vai fazer? Ele vai anexar as informações no relatório já existente. Então, eu vou gerar lá o meu cabeçalho. E depois, eu vou inserindo várias informações com o corpo. Então, aqui eu vou vir em salvar como, né? E salvar como 3. Vai ser o corpo. E o final do meu relatório. Vamos supor que eu vou ter lá um final. Então, aqui vai ser o meu rodapé. Eu também vou selecionar a opção de anexar ao disco. Porém, só vai ter essa opção aqui de rodapé. E o nome do relatório também vai ser o mesmo, né? Então, eu vou vir aqui. Vou salvar como, na verdade, né? Vai ser aqui o meu 4. E eu vou fechar isso tudo aí. E agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que copiar aqui um botão para poder girar esse meu relatório, né? Então, aqui, ao invés de ser o disco 1, esse vai ser o meu cabeçalho, ele vai ser o disco 2. Então, aqui vai ser o relatório, cabeçalho, TXT. E aqui eu vou ter... Esse vai ser o corpo. E esse daqui vai ser o rodapé. Só que o rodapé, ele vai salvar aqui o disco 4. E o corpo vai ser o disco 3. Opa! O disco 3. Então, beleza. Vou vir aqui, vou salvar essa tela. Vou parar e executar aqui novamente. Então, eu vou vir aqui, vou gerar o meu cabeçalho. Então, eu vou clicar aqui no meu cabeçalho. Então, ele gerou lá o meu arquivo TXT, né? Ah, na verdade, aqui vai ser o meu relatório 2, por exemplo. Então, eu vou gerar aqui um cabeçalho. E vou inserir o corpo algumas vezes. Então, por exemplo, uma, duas, três, quatro vezes aí. E, por último, eu vou inserir o rodapé. Então, ele me gerou um relatório 2 com esse cabeçalho. E aí, ele inseriu o corpo ali umas quatro vezes, que foi que eu cliquei no meu botão para inserir o corpo. E, por último, ele foi e adicionou o rodapé. Então, se eu voltar para a pasta da minha aplicação, eu vou ver aqui que eu tenho esse relatório 2. E aí, se eu abrir esse meu relatório 2, eu vou ver que ele primeiro inseriu o meu cabeçalho uma única vez. E aí, ele inseriu lá quatro vezes o meu corpo, né? Então, ele inseriu aqui uma vez, duas, três e quatro, né? Conforme eu fui clicando para inserir o corpo, ele foi inserindo aí, né? Adicionando informações no meu relatório. E, por último, ele adicionou o rodapé aqui, né? Do fim de relatório. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aí e clicar no botão, né? Ou então, eu posso configurar scripts para inserir de tempos em tempos no meu relatório. Configurar uma agenda para inserir de tempos em tempos nesse meu relatório. Então, a gente tem a opção aqui, né? Nos nossos relatórios. De anexar ao disco. Então, ele vai procurar lá um relatório com o nome igual ao que você está tentando salvar, né? E anexar, né? Inserir informações nesse relatório já existente. A gente deu uma olhada aqui nesses valores de retorno, né? Do nosso relatório. Então, se eu quiser observar esses valores de retorno. Então, por exemplo, aqui nesse meu relatório. O que eu posso fazer? Eu tenho uma tag que se chama status. Status. E o que eu posso fazer? Eu posso igualar essa minha tag. A chamada ali do meu relatório. Então, o que o Intisoft faz aqui? Ele vai chamar essa função. E aí, o valor de retorno, né? Ou seja, o que retornado essa função, ele vai trazer para a minha tag de status. E aí, se eu quiser saber qual é esse valor aí, né? Então, eu posso vir aqui e adicionar essa tag de status dentro de um retângulo, por exemplo. Então, aqui. Status e a minha tag de status entre chaves, né? Então, aqui a minha tag de status. E aí, quando eu chamo esse relatório. Conforme eu clico aqui no meu relatório, ele vai me retornar um valor, né? Então, vamos supor que eu faço alguma coisa de errado aqui na minha função. Por exemplo, eu escrevo aqui disk errado. Ele vai retornar um erro ali para a gente, né? Então, se eu tentar salvá-lo, ele me retornou o valor de 3. Então, eu posso ir na minha função aqui e ver, ó. Ah, esse tr function. Então, contém um valor de output antes dos dois pontos aqui, né? Então, dependendo do valor que ele retorna para a gente, né? A gente vai saber o que a gente configurou. Ou mesmo, se a gente olhar aqui o status com um valor diferente de zero, a gente sabe que a gente configurou alguma coisa errada, né? Então, a gente vai voltar lá na nossa função ou lá no nosso relatório. Arrumar, né? E aí, quando a gente for salvar e tiver tudo configurado direitinho, ele vai retornar aqui para a gente o status em zero. Beleza? Bom, então, aqui a gente tem a opção de anexar relatórios, né? E aí, a gente tem a opção de gerar o relatório em PDF. E aí, para o PDF, o que eu preciso fazer? Na parte de configuração do relatório aqui, eu não preciso fazer alteração nenhuma. A única coisa que eu preciso alterar é na chamada da função. Então, se eu copiar esse botão aqui... Então, eu vou vir aqui... Vou apagar isso daqui... E vou deixar o report. E ao invés de ser disk, eu vou mudar aqui para PDF. Então, eu vou pôr ali report.pdf 2.1, que é o relatório 1, que eu quero girar aqui, ponto RAP. Aí, eu venho aqui, ó... Voltar para o botão, né? Só para indicar que ele vai ser o meu relatório de PDF. Então, esse botão vai girar o meu relatório PDF. Se eu observar aqui o exemplo que eu tenho, né? Então, aqui, ó... Então, aqui, ó... Report.pdf, o nome do arquivo, ponto RAP. Então, eu vou vir aqui... Eu vou salvar... E vamos executar isso daqui. Então, esse daqui vai ser o meu relatório 3. E se eu clicar aqui no relatório PDF, o que vai acontecer? O Windows Soft vai gerar o meu relatório em PDF. Então, se eu observar aqui, eu tenho esse relatório 3. Como eu quero abrir o PDF, eu vou usar aqui o meu leitor de PDF. E aí, ele vai abrir aqui o meu relatório que eu tinha configurado lá de TXT, né? Porém, ele abriu aqui no formato de PDF. Então, se eu observar aqui, né? Eu tenho o meu relatório em PDF aí. Então, eu posso utilizar diferentes maneiras aí de configuração, né? E girar o meu relatório em PDF também. E aí, a única alteração que eu tenho é na chamada da função. A configuração da planilha, né? É exatamente a mesma. Então, aqui, retomando, a configuração foi a mesma. Eu não alterei nada na minha planilha. A única coisa que eu fiz foi alterar a chamada da função. Então, eu alterei aqui para PDF. Salvar aqui. E aí, a gente pode gerar relatórios também em RTF. E aí, o que é esse RTF? A gente pode gerar o relatório para abrir com Word. Ou seja, no formato doc, né? Ponto doc. E aí, quando a gente tem esse RTF, a gente pode adicionar gráficos. A gente pode adicionar imagens. A gente pode adicionar diferentes fontes e diferentes cores para as fontes aí. No que a gente está configurando. Então, eu vou vir aqui no meu Windows Soft. Vou inserir uma planilha nova. E aí, esse daqui vai ser o meu relatório doc, por exemplo. RTF. Vamos colocar. Acho que fica melhor aqui. RTF. Aqui no arquivo de saída é a mesma coisa. É o nome do meu relatório. Então, aqui vai ser report name. .doc. Então, agora, como eu vou abrir com Word, eu tenho que por ali .doc. Ou eu posso vir e por .rtf. Então, dá na mesma. Então, eu vou colocar aí como .rtf. E aí, eu vou vir aqui e salvar isso daqui. Então, eu vou salvar. Ele vai pedir o nome do arquivo. Vou pôr aqui como 5. Vou dar um OK. E aí, para o RTF, a gente vai utilizar essa função aqui. Esse botãozinho de editar arquivo RTF. Então, aqui a gente pode configurar da maneira que a gente quiser. Então, eu vou vir aqui e vou copiar isso no relatório. Vamos ver se eu vou poder copiar isso daqui para cá. Então, aqui eu copiei o meu TXT. Só que agora eu posso alterar tudo isso. Então, eu posso pôr em negrito. Posso pôr aqui a fonte 14, por exemplo. Posso mudar para vermelho. Isso daqui eu posso pôr em negrito. O date time eu posso pôr aqui, por exemplo, em itálico. Com azul mais escuro. E aqui eu posso deixar da maneira que está, aumentar um pouco a fonte. E na pasta da minha aplicação, eu tinha configurado aqui um logo da Endsoft. Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar esse logo. E posso colar aqui. Então, ele vai trazer esse logo aqui para mim. Beleza. Então, eu vou vir aqui, vou salvar. Vou fechar isso daqui. E vou fechar isso daqui. Então, esse é o meu relatório 5. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse meu botão. Vou pôr aqui, diz que 5. Aqui eu vou apagar o status, por exemplo. Eu vou salvar. Parar e executar novamente. E esse vai ser o meu relatório 4. Aqui faltou alterar no botão. Vai ser o relatório em RTF. Então, eu vou salvar aqui. E gerar o relatório. Então, lá na minha pasta da aplicação, tem o meu relatório 4. Ele vai abrir o meu relatório aqui. Conforme eu configurei. Ah, ele só não trouxe o logo. Deixa eu fazer diferente aqui. Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu copiei o arquivo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui. Vou abrir essa imagem no Paint. Então, eu vou dar aqui um Open with Paint. Agora sim, eu vou copiar essa imagem. E vou colar ela aqui. Opa. Acho que eu não selecionei a imagem. Agora, se a gente for aqui. Ctrl V. Então, ele tem aqui o logo do Windows Soft. Eu posso aumentar o tamanho dele. Então, agora, se eu gerar esse meu relatório, né? Salvar aqui. Fechar. Fechar novamente. Então, agora, se eu gerar o relatório aqui. Ele vai gerar com o logo que eu configurei, né? Então, vamos vir aqui em relatório 4. E agora sim, ele tem o logo que eu configurei lá no meu relatório, né? Então, aqui a gente virou esse relatório em .doc, né? Que a gente pode abrir aí com o Word. E aí, esse daqui, eu também posso configurar para abrir como PDF. Então, se eu quiser, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, esse relatório PDF. E ao invés de eu apontar aqui para a minha planilha 1, eu vou apontar para a minha planilha 5. Deixa eu só confirmar se é o 5. Isso. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui PDF e a minha planilha 5. Então, se eu mandar salvar isso aí, aqui com o nome de 5, por exemplo, relatório, perdão, aqui relatório PDF, né? Ele está girando aí o relatório. E aí, se a gente for para a pasta da nossa aplicação, relatório 5 vai ser gerado em PDF, né? Só que aí ele vai ter lá diferentes fontes, diferentes cores. E eu também posso adicionar imagens aqui, né? Bom, e lá nas planilhas de relatórios, além da gente configurar tags aqui, a gente também pode configurar expressões. Então, deixa eu copiar isso daqui. E eu também posso configurar aqui expressões. Então, eu tenho aqui mode. Então, vai ser o meu modo. E aí, eu tenho uma tag que se chama mode, né? Então, ele fala aqui que se o mode for igual a 1, né? Ele faz um if. Então, se o mode for igual a 1, eu vou mostrar a mensagem alto. Se o mode for diferente de 1, né? Ele vai mostrar a mensagem manual. Então, além da gente configurar tags, a gente também pode configurar expressões ali dentro do relatório, né? Então, aqui vai ser o meu mode. Na verdade, eu preciso de um botão para poder alterar aqui. Então, aqui vai ser o meu mode. Aí, eu vou fazer o que? Aqui nesse comando, eu vou fazer um tag toggle desse mode. Então, eu vou vir aqui, ó, mode. E no meu botão, eu posso colocar a minha própria tag de mode aqui, ó, entre chaves. E aí, ele vai me mostrar o valor da minha tag em tempo real. No meu botão. Ou, então, eu posso fazer o que? Configurar a minha própria expressão aqui. Então, eu posso copiar isso daqui dentro da legenda do meu botão. Então, vamos salvar isso daqui. Vamos executar novamente. Então, esse daqui vai ser o meu relatório 6. Então, aqui, se a gente observar, ele está em manual. Se eu mandar gerar esse meu relatório 6, lá no meu relatório, se eu abrir o meu relatório 6, ele vai mostrar aqui para mim manual. Então, ao invés dele mostrar o valor da minha tag, que é zero, ele mostra o texto manual. E se eu mudar aqui para alto e gerar o meu relatório, eu vou ver agora, né, deixa eu fechar aqui, gerar aqui o meu relatório 6 novamente. Então, eu vou ver que agora, né, ele está ali com o texto alto. Então, eu posso pôr ali no meu, na minha planilha de relatório, eu também posso colocar expressões, né. Então, não só tags, mas eu posso colocar expressões. E aí, o InSoft faz o que? Ele vai pegar o resultado final dessa expressão, né, o valor final dessa expressão e configurar no nosso relatório. Bom, e além desses formatos aqui, TXT, RTF, PDF, a gente também tem o CSV. Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso slide, a gente também pode utilizar aí relatórios em CSV. E fica fácil da gente poder utilizar esse CSV com Excel ou outros programas aí, né, que lêem esse formato. Então, eu vou vir aqui no meu relatório, eu vou mudar aqui para CSV. Então, esse vai ser o meu relatório CSV. E aí, como que funciona o relatório em CSV, né, os arquivos em CSV? Eles têm como delimitador, né, a vírgula. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu posso pôr, por exemplo, date, dois pontos. E aí, o que eu vou separar nas colunas, eu coloco em vírgula. Então, aqui, ó, em vez de espaço para separar os meus textos, eu vou colocar em vírgula. E aí, o que vai acontecer? Ele vai configurar cada divisão aí de vírgula em uma coluna. Então, o separador aí, né, de uma coluna para outra é a vírgula. Então, eu vou vir aqui, vou salvar como. Esse vai ser o meu arquivo número 6. Vou dar um OK. E ele vai ser o meu relatório de CSV. E aí, eu preciso de uma maneira aí para gerar esse relatório, né. Então, eu vou vir aqui. Esse vai ser o meu relatório 6. E vai ser aqui em CSV, né. Então, CSV. Vou fechar aqui. Salvar. Parar e executar novamente. E quando eu clicar aqui, né. Então, mudar o nosso nome para relatório 7. Relatório CSV. Se eu for lá na pasta da minha aplicação, ele gerou esse meu arquivo 7. E se você for ver, né. O meu CSV está relacionado aqui com o Excel. Só que se eu abrir aqui o Excel, ele não vai separar por vírgula, né. Por quê? Porque ele não está esperando esse formato de CSV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse documento aqui. Deixa eu só dar uma olhada em como que eu posso fazer isso. Na verdade, eu já vou dar um open direto sem fechar esse arquivo aqui. Porque eu não estou encontrando como que eu posso fechar esse arquivo aqui. Sem fechar o Excel, né. Na verdade, eu queria fechar o arquivo sem fechar o Excel. Bom, mas eu não estou conseguindo. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no file, eu vou dar um open. E aí, eu vou dar um add a place aqui. Espera aí, só um minutinho. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui. Ah, é computer, né. E vou dar um browser aqui para eu poder procurar esse meu arquivo. Então, aqui, eu dei um browser, estou na minha pasta de relatórios. Na pasta que está o meu relatório, né. Só que aqui ele traz todos os formatos de arquivo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar pelo CSV. Bom, eu não estou encontrando aqui. É porque eu não estou muito acostumado com esse novo Excel, né. Mas eu coloquei aqui, text file. Vamos ver se ele vai abrir aqui para a gente. Ele perguntou se eu quero reabrir. Isso, exatamente. Ele perguntou se eu queria reabrir o meu arquivo, porque ele já estava aberto, né. E aí, quando eu coloco que eu quero abrir ali num formato de texto, ele vai trazer aqui para mim, para eu colocar o delimitador de separação aí das colunas. Então, eu vou colocar aqui, delimitador de separação. Então, eu vou colocar aqui, delimitador de separação. E aí, eu vou colocar o coma. Se a gente perceber, ele traz o exemplo aqui embaixo para a gente. E aí, o coma é o quê? É a vírgula. Então, a gente vem aqui, seleciona a coma, dá um next e finish. E aí, se a gente observar, né. Ele separou aí por colunas as informações, né. Onde a gente colocou vírgula. Então, eu também posso colocar ali, né, como separador, a vírgula. E aí, eu posso configurar para abrir com o Excel, né. E ele vai colocar cada informação em uma coluna aí, dependendo de onde está a minha vírgula. Deixa eu colocar aqui para não salvar. Tudo bem. E aí, além do CSV, a gente também pode gerar relatórios em HTML, né. Então, o relatório em HTML é mais flexível, porque a gente pode criar tabelas. A gente pode criar gráficos. A gente pode pôr links no nosso relatório, né. Então, fica algo mais elaborado, né. Então, quem tem mais noção de HTML, né. E puder gerar o relatório em HTML, ele vai ficar bem mais elaborado. Aqui, eu tenho um exemplo de fatura. Então, vou copiar aqui, vou dar um CTRL C e vou inserir uma nova planilha aqui, ó. Então, esse vai ser o meu relatório em HTML, né. E aí, o HTML a gente pode abrir pelos navegadores, né. .html E aí, se a gente observar aqui, né. Então, ele é em HTML mesmo. Então, ele abre o HTML. Ele tem aqui a configuração de fonte. O style aqui, né. Tudo mais. E ele encerra aqui o body e o HTML. Então, quando eu mandar salvar isso daí. O que vai acontecer? Ele vai gerar lá pra gente, né. Um relatório em HTML. Então, eu vou vir aqui. Vai ser o meu disk 7. E vai ser aqui em HTML. Vou salvar, né. Parar e executar aqui. Então, quando eu colocar aqui, ó. Na verdade, é um relatório 8. Relatório em HTML. Se eu for na pasta da aplicação. Abrir esse meu relatório 8. Ele pediu aqui qual navegador que eu quero. Vou colocar o Chrome, por exemplo. E aí, ele abriu aqui, né. Um exemplo aí de fatura que a gente tem configurado em HTML, né. Então, aqui são informações, são tags, né. Se a gente observar lá na nossa planilha, a gente vai ver que a gente pode inserir tags aqui. Então, por exemplo, aqui, esse build to address 1 é uma tag, address 2 é outra tag, city, state, zip, são tudo tags. E está configurado tudo isso lá no nosso relatório, né. Então, aqui, street 1 e tudo mais. Então, são todos os tags aí que a gente configurou dentro do nosso relatório em HTML. Bom, esse é um exemplo de fatura, né. Outras ideias aí que vocês podem ter para os seus relatórios. Então, vocês podem mandar salvar, por exemplo, o gráfico de tendência e inserir dentro do seu relatório. Tirar um print de tela, usar um DB Execute para buscar informações no banco de dados e depois gerar um relatório. Utilizar nossa função PDF Create. E essa função PDF Create, você seleciona um arquivo que não seja PDF para converter em PDF, né. Ou poder enviar um relatório por e-mail, né. Então, outras ideias aí que você pode ter. E aqui, outras fontes. Onde você pode buscar outras fontes aí para poder se aprofundar aí no assunto de relatórios. Nós temos a nossa aplicação que é a PCDemo. Então, deixa eu abrir aqui. A gente tem o PCDemo. E aí no PCDemo a gente tem exemplos aqui de relatório em CSV, em HTML, em RTF. E em TXT. Então, se você tem acesso ao código aqui. Ou se você vier aqui, você tem lá os exemplos, né. Então, salvar e visualizar aqui em TXT. Salvar e visualizar em RTF. Salvar e visualizar aqui em HTML, né. Salvar e visualizar aqui em CSV, né. Então, a gente tem diferentes exemplos aqui, né. Dentro do PCDemo, que você pode visualizar. No nosso website. Então, se você vier aqui em treinamento. Vídeos de treinamento. A gente tem um vídeo que fala somente sobre relatório, né. Então, a gente tem vários vídeos ali. Então, a gente tem diferentes vídeos aqui, né. Que falam do Windows Soft. E a gente tem um vídeo aqui que é sobre relatório. Então, a gente tem um vídeo aqui de relatório, né. Então, às vezes pode ser que tenha alguma outra função aí que eu comentei, né. Fui eu mesmo que criei. Então, ele fala aqui TXT, RTF, HTML, CSV e PDF, né. Então, aí você pode buscar mais informações sobre relatórios, né. E no nosso website, a gente também tem aqui. Se você olhar aqui em nossa loja. Complementos adicionais gratuitos. Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Deixa eu vir aqui no .com. Fica mais fácil da gente achar. Então, aqui em Store. A gente tem esse Third Party, né. E a gente tem esse Dream Report. Esse Dream Report é uma ferramenta aí, né. É um software de terceiros. Que você pode gerar relatórios aí, né. Através do Indusoft, né. Então, ele usa lá o banco de dados, né. Mais essa ferramenta, mais o Indusoft para gerar o relatório. E aí, você tem que ter a licença, né. Você faz o download, tem que ter a licença para esse produto. E a gente tem um webinar aqui, né. Que explica como você pode configurar aí essa ferramenta, né. Para poder gerar o relatório através desse Dream Report. Mas você também pode utilizar, né. Somente a nossa ferramenta de relatório. Sem problema nenhum, né. Bom, e outra coisa que eu queria comentar, né. Foi que eu gerei aqui o meu... Opa, vou voltar aqui para a nossa aplicação. Eu gerei aqui, né. Os meus relatórios. Pelo botão. Mas eu posso criar um script, por exemplo, né. E aí, eu controlo quando esse script aqui vai ser executado. E aí, ele gera essa função. Ou então, eu posso vir aqui em Agenda, né. Configurar aqui na expressão. E aí, eu defino de tempos em tempos, né. Quando que ele vai executar esse relatório e tudo mais. Então, eu posso configurar ali no botão. Ou deixar esse processo automático, né. E aí, de tempo em tempo, ele vai ficar gerando esse relatório. Bom, a gente já está chegando ao fim aí. Aqui a gente tem a sessão de perguntas e respostas. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar ali naquele chat. Ou no QA. Então, a gente tem uma sessão de chat ou sessão de QA aqui. Que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar lá que eu vou estar respondendo, né. Bom dia. A gente tem uma pergunta. Tem como fazer uma somatória de valores do relatório no rodapé? Na verdade, o que você pode fazer, né. No rodapé, você quer colocar aqui a somatória lá das suas tags. Então, vamos supor que eu sempre vou inserir quatro tags, né. Você pode vir aqui e colocar lá a sua tag 1. Tag 1. Mais a tag 2, né. E aí, ele já vai te trazer o resultado aqui final. Ou então, você pode fazer através de um script. Então, você vem aqui e monta um script. Você coloca aqui que a minha tag total, por exemplo. Vai ser igual a minha tag 1. Mais a minha tag 2. E aí, lá no seu rodapé, você vem e configura já direto a sua tag total aqui. Então, tem diferentes maneiras que você pode mostrar o valor total, né. No rodapé. Você pode criar uma tag que já vai receber esse valor e configurar a sua tag ali direto, né. Ou então, você já configura a soma direto aqui no rodapé ou em qualquer outro local, né. Beleza. Tem como mudar o diretório de saída? Tem. Aqui, se a gente só configurar o nome do relatório, ele vai salvar na pasta da nossa aplicação, né. Lá no diretório padrão aqui da nossa pasta. Mas vamos supor que eu quero criar uma pasta no C e que se chama relatórios. Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, C barra relatórios barra, opa, barra, né. Então, eu vou estar salvando dentro da pasta C e dentro da pasta relatórios. E aí, eu vou estar gerando o meu relatório dentro dessa pasta, né. Então, aqui no arquivo de saída, eu posso pôr qualquer diretório que eu quiser. Vamos ver aqui. Tem como eu configurar o report RTF direto no Word sem ser pelo WordPad. Cara, na verdade, eu nunca cheguei a fazer isso. Mas eu acho que se você configurar aqui, por exemplo, vamos lá. Relatório de produção, vamos ver como é que isso sai. Teste. Teste 2, por exemplo. Eu não sei exatamente, mas eu acho que... Vamos ver. Então, eu vou copiar isso aqui. Vamos lá no Windows Soft. É, o que você pode fazer, né. De qualquer jeito, você vai ter que configurar o seu relatório dentro desse report do Windows Soft. Então, o que você pode fazer? Antes, você pode vir aqui no Word e configurar como que vai ser a aparência do seu relatório, com as imagens e tudo. E aí, depois que você tiver terminado, você dá um CTRL C, né. Abre a opção lá do RTF do Windows Soft e dá um CTRL V. Essa é a opção que a gente tem, né. Mas, se você for salvar, você tem que salvar por aqui mesmo, né. Não tem outra maneira. Então, você pode configurar primeiro aqui, né. No Word direto, né. E aí, você traz aqui para esse editar arquivo RTF e salvo. Beleza? Porém, na verdade, aqui em config... É. Aqui em config, a gente tem onde é salvo o nosso relatório. Então, aqui, esse 5 é como vai ser a aparência do nosso relatório. Então, você pode fazer por aqui, sim. Você vai fazer o quê? Você vai primeiro criar o arquivo. Então, você vem aqui e cria esse arquivo de relatório. Aí, você cria o seu relatório no Word. E depois, você copia com o mesmo nome do relatório que você criou no Windows Soft, né. O mesmo nome da planilha que você criou. Você vem aqui e coloca em config. Só que aí, ele tem que ter esse mesmo formato, né. Reach Text to Format. Então, você pode fazer isso. Ou, fazendo o Word, vem aqui, abre esse RTF, cola, né. Que aí, o Windows Soft já configura automático. Então, vai depender aí do que você achar melhor, né. Vamos ver como mudar o diretório de saída, né. Já foi falado. Vamos ver. Isso. Aqui, o próprio usuário cria as tags a serem usadas. Exatamente. Aqui, né. Quando eu, antes de eu abrir o Webinar, né. Eu já tinha criado essas tags aqui. Que seriam as tags que eu ia utilizar no meu relatório. Mas, vamos supor que você tem lá uma produção. Você tem os tanques. Você quer imprimir no seu relatório os níveis. Então, você tem lá suas tags de nível, né. Então, lá no seu relatório. Ao invés de você colocar, por exemplo, esse PPH, você vai pôr a sua tag de nível. Então, você vai pôr lá, por exemplo, não sei exatamente qual o nome da sua tag. Mas, você pôr lá, é tag, tanque, um nível, né. Por exemplo. E aí, você põe aqui a informação de tanque, né. E tudo mais. Então, você vai colocar no relatório as tags do seu processo mesmo, né. Você cria as suas próprias tags e configura dentro do seu relatório. Então, eu gostaria de saber se eu consigo exportar os dados HST já gravados para um relatório com este cabeçalho. Então, na verdade, o que a gente pode fazer com esse HST? Se a gente for na pasta de instalação do Indusoft, então a gente tem aqui em C, arquivos de programa, Indusoft. E aí, dentro dessa pasta BIM, a gente tem um HST to TXT. Então, o que a gente faria? A gente pode copiar esse HST aqui, ó. Cola na pasta da nossa aplicação, por exemplo. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse arquivo HST que a gente tem, né. Então, ele vai estar, na verdade, ele vai estar dentro dessa pasta aqui, HST, os arquivos, né. Então, o que a gente faz? A gente pega esse arquivo HST, joga ele aqui dentro, né. E ele converte para TXT direto. E aí, essa é a opção que a gente tem de converter o HST, né, para TXT. E a gente também tem uma função, que é HST2TXT também, né. HST2TXT. E aí, esse HST2TXT, ele também tem a conversão lá, né, desse arquivo HST para o TXT. E aí, essa é a única opção que a gente tem. E daí, depois, você tem como trabalhar com esse TXT para gerar um relatório e tudo mais, né. Para quem não sabe, esse HST é o quê? Quando a gente tem aqui a tendência, né. Quando a gente quer gerar um histórico de tags, e a gente salva nesse formato proprietário, ele salva num formato HST. E aí, é um pouquinho difícil de trabalhar com esse formato HST, né. Mas a gente pode converter ele para outros formatos. O usuário que fez essa pergunta, né, se quiser depois entrar em contato com o suporte, eles podem te dar uma ideia com mais calma, né. Eles vão ligar para você e tudo mais, ou você ligar para eles, né. E aí, você pode tirar suas dúvidas, acho que vai ficar melhor se você falar direto com eles, né. Tá, mudaram o diretório de saída. Bom, beleza. Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Vamos lá. Então, para quem quiser entrar em contato com o endo só, a gente... Eu recebi mais uma pergunta aqui. Que é como inserir um gráfico de tendência. Então, se a gente observar aqui, se eu adicionar um gráfico de tendência, Aqui no meu gráfico de tendência, em avançado, eu tenho como exportar o gráfico de tendência para a imagem. Então, por exemplo, para a JPEG. Então, o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou ter que trabalhar um pouquinho com o meu script, né, com a lógica e tudo mais. Eu vou ter que vir aqui e exportar para um arquivo. Então, esse disparo, eu vou dar um trigger para salvar, né, essa minha imagem e o nome do arquivo. Então, vai ser o local e onde essa imagem, né, JPEG vai ser salva. E aí, o que eu vou ter que fazer? Lá no meu relatório, por exemplo, no meu HTML, eu vou ter que fazer o quê? Aqui a gente tem como colocar uma imagem, quer ver? Deixa eu ver se eu acho... Onde está a imagem aqui? Deixa eu dar um CTRL F. Ah, então aqui, por exemplo, no nosso HTML, a gente tem como inserir uma imagem. E o nome da imagem é esse... Opa! Esse Indussoft logo. Então, o que você vai fazer? Você vai gerar lá o seu trend, a sua tendência, né, em tendência.jpg. E aí, o que você vai fazer? Aqui, ao invés de ser Indussoft logo, você vai colocar o quê? Tendência.jpg. E aí, o que você faz? Você vai dar o disparo para gerar a imagem, né, da tendência, do trend. E aí, depois que você gerou essa imagem, você gera o seu relatório utilizando ali esse tendência.jpg. E aí, você vai ter lá, quando você gerar o seu relatório, né, você vai ter a imagem do seu trend ali. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide. Então, para quem quiser entrar em contato com o Indussoft, deixa eu ver, beleza. Aqui no Brasil, a gente tem o info.indussoft.com. E aí, você pode ter informações sobre licenças, sobre qualquer outro tipo de informação. Então, você tem ali o info. E para suporte, então, dúvidas técnicas, né, sobre configuração do produto, de funções e tudo mais, a gente tem aqui o suporte, suporte, né, arroba indussoft.com, só .com mesmo. E aí, você vai ter o e-mail aí, né, do suporte, pode entrar em contato. Se você quiser entrar no nosso site, a gente tem ali www.indussoft.com.br E aí, no nosso site, a gente tem o atendimento via chat. Então, se você quiser, você também pode ter esse atendimento, né, do suporte via chat. Então, www.indussoft.com.br Ou então, você pode entrar em contato pelo telefone. E aí, o telefone aqui do Brasil é 1132939139. E aí, você pode entrar em contato com o suporte ou o pessoal aqui de vendas também, né, para maiores informações. Beleza? Bom, no webinar de hoje é só isso. Espero que tenham achado o webinar informativo. E tenham um bom dia.